Sinais que mostram se você é uma pessoa burra ou não. Se você levantar quatro dedos ou mais, você é extremamente lesado. Vamos começar. Levante o dedo se você já jogou a colher no lixo, ao invés de jogar o copinho de iogurte. Levante o dedo se você já se engasgou enquanto bebia água. Levante o dedo se você já derrubou o celular no seu rosto enquanto estava deitado. Levante o dedo se você não lembra do dia do aniversário da primeira pessoa que aparece quando você clica em compartilhar e vai na opção WhatsApp. Levante o dedo se você já tentou voltar a dormir para continuar a história de um sonho. Levante o dedo se você costuma tropeçar enquanto sobe escadas. Levante o dedo se você sempre bate o dedinho do pé contra todos os móveis da sua casa. Levante o dedo se você já rolou e caiu da cama enquanto estava dormindo. Agora me conta, quantos dedos você levantou? Levante o dedo se você só somente para fazer o dedinho do pé contra a sua rota? Levante o dedo se euぜve o dedo se você já pada das a sua merda do pé contra a sua rota?